Cheguei galera! Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Ark Survival Evolved Mobile mais uma vez E cara, eu decidi fazer hoje o vídeo, até que fim, vamos ver se vai dar certo Eu vou fazer o vídeo domando as duas novas criaturas que foram adicionadas no Ark Survival na última atualização Eu estou falando do Ecos, na verdade não são duas não, são apenas umas que é o Ecos Mas cara, eu não sei porquê, tem também agora o Unicórnio, não sei porquê, eles não anunciaram Mas eu não sei que onda é essa aí Eu sei que tem dois tipos de cavalo hoje no Ark, que é o Ecos e Unicórnio Unicórnio é bem difícil de ser encontrado, cara, muito, muito difícil mesmo Mas eu vou dar algumas dicas para vocês terem aí uma noção melhor de como encontrar É... olha lá, vocês estão vendo que o jogo está sem som porque eu deixei de propósito Eu vou aqui nas configurações e vou ativar o som do jogo Eu vou aumentar aqui só... olha, a dica primeira é aumentar só o... 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 o efeito sonoro Eu vou aplicar, eu acho que vocês já estão ouvindo, né? Eu vou deixar aqui um pouco em silêncio para vocês ouvirem aí o cavalo Ó, não sei se vocês estão ouvindo aí Ele faz um barulho específico de cavalo mesmo Então, cara, é através disso que vocês vão saber que ele está perto ou não E isso é muito interessante, legal Deixa eu pegar aqui a águia aqui Bora aqui caminhando e vocês vão ver Ah, lembrando também, galera, o jogo também está em português agora Isso é muito bom Apesar de não ser tudo... todo em português É... mas ajuda muito Está muito melhor aí para ser entendido algumas coisas Olha, ele está fazendo barulhinho, ele está por aqui É óbvio que eu peguei, olha lá, ali na frente Eu peguei e coloquei ele aqui dentro Aqui na base de uma amiga minha aqui que está ajudando a fazer esse vídeo Que é a Benaya Eu vou aqui estacionar Até a águia é da Benaya que está me ajudando aqui Está ali Aquele ali é um unicórnio, meu amigo Então, a gente toma ele no passivo E ele só come... ele só come... é... Quibo de grifo, cara Isso mesmo, só quibo de grifo Então, olha só Eu coloquei aqui a minha roupa de guile Porque ele é bem arístico, cara Então, você tem que chegar com bastante calma nele Como se fosse domar aquele macaquinho E dar o quibo para ele Bora chegar aqui perto dele para a gente ver como é que está Olha aí, olha Ele está pedindo ovo de grifo Leve 135, ele é muito lindo, cara Bora chegar agora e dar o quibo para ele Aí, 40% Nossa, vai dar certinho então meus 3 quilos Se eu não errar, é claro Ótimo, ótimo, ótimo Vai dar para a gente domar de boa Espero que dê tudo certo Agora nós vamos esperar ele sentir a fome Deixa eu ver como é que está É, ele vai sentir fome E aí nós vamos dar lá mais um quibo para ele E aí no terceiro nós domamos Muito interessante, cara Muito mesmo Então, galera Falando dessa nova atualização Foi adicionado também novos Novos archetypes Agora você pode colocar aí Tem um archetype Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Deixa eu mostrar para vocês logo aqui Quanto ele sente fome Aqui no archetype Adicionaram aqui esse Ariel Simbiote Esse sentiliver Cantiliver plataforma Esse cantiliver plataforma Eu vou fazer um vídeo separado Que é onde você pode colocar uma plataforma Tipo assim, na parede E fica muito interessante Muito legal Eu vou tentar fazer um vídeo E aquele outro archetype lá Que é da Mega Neura Você coloca aqui, ó Esse Ariel Simbiote Você compra ele em dinheiro real mesmo E você coloca na sua costa Tipo uma skin E você consegue ficar planando no alto Por bastante tempo Se você cair de algum lugar muito alto Você pode ficar planando Bem legal Bem interessante também Talvez eu traga um vídeo também dele Mostrando para vocês Mas vamos focar aqui Na domesticação dessa criatura linda aqui Meu amigo E galera Depois desse aqui Eu vou trazer para vocês Logo em seguida A domesticando o Ecos Que é o novo cavalinho também Primeiro nós vamos domar esse aqui E depois nós vamos lá para o Ecos Que já é bem mais complicado Cara, o Ecos é bem mais complicado Aí 81% Agora sim Caralho só A última parte Mora lá Mora lá Mora lá Mora lá Boa Boa E aí garoto Que louco Que louco Que top Lindão Bichão Cara, olha só Que lindo Que lindo Muito Muito Top Isso aqui Cara Está domado aqui agora O nosso Unicórnio Muito Caramba Olha só Olha só E aí Deixa eu ver aqui Se dá para trocar o nome dele Bem bacana Bem bacana Cadê ele Ele não corre não Ah, corre Level 20 Vamos aprender A gente tem que fazer na Smite Ok, vamos lá então Agora nós estamos aqui na Smite Vamos aqui em Saddle E vamos construir ela aqui Olha, ela não é tão difícil de fazer não Então vamos aqui craftar Ok Bora lá Descer aqui Vamos pegar aqui Do Ecos Ok Ótimo Bom Nós vamos colocar agora aqui a cela dele Vamos equipar E está aí Está equipado Muito legal E é interessante que essa cela aqui Garoto É Tem uma coisa muito legal também Vou entrar aqui no menu dele Para vocês verem Olha, como eu adicionei a cela Então eu consegui ter acesso A algumas coisas aqui Olha Eu posso craftar algumas coisas E até legal Que dá para fazer Narcótico Isso é legal demais E também dá para fazer aqui Um novo laço Precisando ali de De apenas palha e fibra Que nós vamos ver já já Sobre isso aqui Então Fica bem legal Cara E olha só Bem interessante A cela dele é a mesma do Ecos Então vai servir para ambos os cavalos E Muito legal Agora nós vamos fazer o teste Com Com outro cavalo Nós vamos domar aí O Ecos agora Para a gente ver como é que é Boa galera Agora chegou a hora Da gente ver aí A questão do Ecos Cara O Ecos é bem mais complicado Mas segue a mesma lógica aí Do Do Unicórnio É Ele é domado Com as Com as aqui As cenouras Então você vai ter que Ter Bastante cenoura Eu vou colocar aqui A gente coloca aqui No inventáriozinho dele E É a mesma lógica A dica que eu dou para vocês É o seguinte Para encontrar o Ecos Cara É muito difícil É muito difícil mesmo Mas para facilitar Existe essa missão aqui Chamada Tami Ecos Ela libera depois de um certo tempo Aí você completando Eu tenho Dezenove objetivos Completos E ela apareceu para mim Talvez aí com menos Ela também apareça Mas enfim Ela aparece Se você ativar Vou startar aqui ela E aí olha só Ele vai dizer lá Search Isso quer dizer que É para me procurar ele Você tem que ter Pelo menos Cinco Cenouras Para poder aparecer ali Search E ele vai dar a localização Desse cavalinho aí Para vocês Certo Essa é a maneira mais fácil De vocês conseguirem Encontrar ele Cara É a dica crucial A outra dica É aquela que eu falei Para vocês Pelo barulho Pelo suzinho Que ele faz Se você estiver passando E ouvir Esse barulho aí De cavalo Deixa eu ver se ele faz De novo aqui Para ver Ó Não sei se vocês estão ouvindo Porque é um pouco baixo Mas é enfim Se vocês ouvirem É porque ele está perto Essa é a grande dica Que eu dou para vocês É a maneira mais fácil De encontrar ele Bora agora se aproximar Lembrando que eu estou Com a roupa de guila Tá Para a gente não Ser notado tão facilmente Eu vou tentar dar O primeiro balme Aqui para ele Pronto Deu balme Agora vem a parte Mais legal De todas Galera Nós temos Que montar nele É bem louco Para domar esse dino Aqui Bem doido mesmo Bora tentar Ele já está Arisco Já aqui Vou subir Deu uma cenoura Para ele Pronto Agora a gente Agora a gente pode Estar correndo A gente vai ficar Correndo com ele Aqui Igual um louco Ele está correndo Automaticamente Não sou eu E toda vez que ele Começar a dar Aqueles coice Para trás Você tem que dar Uma cenoura Para ele Senão ele te derruba E te desmaia Também Isso que é bem louco Então é bem bacana Eu quero domar Esse cavalinho Aqui Bastante Olha só A gente pode chegar Por trás E dar a cenoura Para ele Só que dando Para ele Ele vai perdendo As porcentagens Muito rápido Então é muito melhor Você estar aqui Em cima dele E ficar dando A cenoura Toda vez que ele Der um coice Fica bem atento Que ele vai Já já Fazer o ayala Agora Pronto Já dei mais outra Então Praticamente é isso A gente vai ficar Fazendo isso Até domar ele É bem louco mesmo Lembrando também Que dessa forma Aqui Aí Mais uma Boa Ele dá a cenoura Na boca do cavalinho Dessa forma É bem Mais interessante Porque se você Chegar por trás Ele pode se assustar Ele vai correr E vai ser difícil Você conseguir Pegar ele aí Então é bem legal Outra dica também É você trancar ele Em um lugar fechado Para ele não sair correndo No meio dos dinossauros Agressivo Essa é a melhor dica Que eu posso dar Para vocês E vai ser um pouco demorado Porque ele é level alto Cada 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 cenoura Deu uns 11% Então acho que vai ter Que dar umas 10% Para ele Então vamos Acompanhando aqui Agora Aê Lembrando galera Se você Quando ele estiver Dando essas coisas Esses pulos deles Doido aí Você tem que dar Apenas uma cenoura Para ele Se você Dar duas Ele vai te jogar De cima dele Então fica Bastante É É Alerta Quanto a isso Então nós vamos Aguardar aqui De boa Mais uma Mais uma Mais uma Aê Top Muito bacana Meio que os desenvolvedores Falaram que eles iam Criar algo legal Para domar Esse dinossauro Que é bastante interessante Mesmo E divertido Lembrando Imagina o cara Domando isso aqui No meio da floresta Da Redwood Ah e outra coisa Que eu disse para vocês É Eu tenho que falar para vocês É a questão do Onde se encontra ele Cara Não tem lugar certo Para encontrar Esses cavalos Não tem Não adianta Mais uma Aê Mais uma É Não tem lugar certo Cara É aleatório Meu amigo Não adianta dizer Que é na Redwood O que eu posso dizer Para vocês É que muitas pessoas Encontraram ele Perto do obelisco verde Mas eu rodei muito Lá Muito mesmo E cara E não encontrei nenhum Então é aleatório Isso mesmo A forma mais fácil De encontrar ele É essa que eu disse Para vocês É Indo pelo objetivo Ou pelo som Dele É a única forma Desliga a música Do jogo E deixa só O efeito sonoro Para facilitar Melhor ainda É É O local Para vocês Encontrarem ele Quando você estiver Passando Vocês vão conseguir Ouvir ele Se você estiver Ouvindo Então é porque Ele está pela redondeza E vocês dão Uma busca por lá Mais uma aqui Boa garoto Eu acho que já foi Umas cinco Eu acho Se eu não estou enganado Uma hora aqui Aguardando mais um pouco Mais uma aqui E garoto Domei 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 Haha Garoto Que top Domamos E cara Ele é muito lindo Cara Olha só Laranjado Isso mesmo Meu Que top Ele pula Pula Para ver O que ele consegue Acho que ele farma Fruta também Deixa eu ver aqui Ah ele farma Bastante fruta Cara Bem interessante É legal Muito Muito bom Que legal Cara Bora agora Fazer o seguinte Aqui Bora colocar Sela nele Vou pegar aqui A do unicórnio Ah galera Ainda tem que explicar Sobre esse cocôzinho Aqui do unicórnio Vou pegar aqui um E vocês vão saber Já já O porquê Ele faz colorido Cara Cadê Cadê o nosso Vem aqui Chama eles pra cá Tá bem bacana Aqui essa área Cadê Isso Ele tá aqui Bora tirar aqui A cela do unicórnio Pra gente fazer um teste Esse barulhinho Que vocês ficam vendo Cara Do 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 Tipo um sino É do unicórnio Isso é outra dica também É o sonzinho Que ele faz Quando você estiver perto Você vai Ó Igual um sino Você vai conseguir Identificar ele Pelo cenário Então quando você estiver Passando e ouvir isso aí Você já sabe Que é um unicórnio Que está por perto Bora equipar aqui O nosso ecos Ótimo Joguei aqui Passei A gente conseguiu Completar ali A missão Bacana Bora ver aqui Deixa eu equipar agora Aí Tá equipado Perfeitão Bora subir Olha Que interessante Bem legal É Bora Deixa eu pegar aqui Algumas Vou pegar aqui Algumas Fibras E vou pegar aqui Palha Para a gente Para a gente Fazer o teste Aqui Claro Para a gente fazer Já já o teste Do laço Aí Bora subir nele Aí Agora sim Bora entrar aqui No menuzinho dele No menuzinho dele aqui Eu vou jogar aqui A palha E vou jogar A fibra Para ele Pronto E nós fazemos aqui Dá para fazer bastante Bora fazer cinco Cinco laços Desse aqui Que top Muito legal Bora transferir E vamos adicionar Aqui ao nosso Menuzinho Deixa eu colocar Aqui nesse Quibo Posso comer Posso comer Esse Quibo Aqui De repente Aí Lascou-se Bom Nós temos aqui Olha só Tem um Dino Aqui Bora tentar Laçar Esse Esse Dino Fodão Aqui Não sei se vai dar Não sei nem Para qual o sentido Desse laço Mas vamos jogar Não Não pegou Bora ver Peguei 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 Cadê ele Cadê ele Cara É O laço só serve Para isso mesmo Para a gente Laçar E sair correndo Tipo Só para brincar mesmo Porque eu não vi Nenhum objetivo Para isso Bora ver os ataques dele Ele Ele tem Aqui Ele ataca Com a boca Normal Mas ele tem também Outro ataque Quer ver Ah Ele tem isso aqui Que eu quero mostrar Para vocês Ó Isso aqui Esse coice dele Ele aturpou Cara Ou seja A gente consegue Derrubar Agora para derrubar Esse Dino Aqui Não vai ter como Ele Ele está muito forte Ó Um matei Ele vai matar Mas não vai Alguns Dino Ele consegue derrubar Outros Ele não consegue Vai depender muito Do tipo de Dino Aí Que Ó Está correndo Se está correndo Já vai cair Já vai cair Uma hora Eu consigo acertar ele Cai Cai garoto Ele vai morrer E não vai cair 58 Ele não vai cair Mas esse coice aqui Ele atorpou Cara Ele serve para derrubar Alguns Dinos É claro que você não vai usar Para derrubar Qualquer Dino É normalmente Dar certo Com os Dinos Mais fraquinhos É Matei Tive que matar ele Vai funcionar mais Com os Dinos Mais fraquinhos Mas Serve para você Domar aí Algumas criaturas Bem interessante Meu Ó Está aí Olha As duas Criaturas top Aí O Unicórnio E o Echo Dois tipos de cavalo Bem interessante Bem legal E bem bonito Bem lindo mesmo E para encerrar Aqui esse vídeo Galera Espero que vocês Tenham entendido Também tudo Que eu tenha passado Para vocês Vamos encerrar Comendo o cocô Aqui do Bora ver Do Unicórnio E olha só Você fica muito Chapado Você fica muito Loucão Mesmo Fica tudo colorido Tudo Tudo se mexendo Como se você Estivesse Bem louco Então é isso Galera Espero que vocês Tenham entendido Espero que tenha facilitado A busca de vocês Aí pelo Echo Porque a minha foi Bem 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 demorada Mesmo Por isso que eu estou Trazendo esse vídeo Bem atrasado Eu contei aqui Com a ajuda de muitos Obrigado também Ao Rebelde Aqui do 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 SEV Que me ajudou Na Kibo A Benaya também Muito obrigado Por ter ajudado No Kibo também E o OC Parece que é o que conseguiu Esse Unicórnio aqui Para mim Então valeu aí Cara Muito obrigado Mesmo Eu vou encerrando O vídeo por aqui Galera Espero que vocês Tenham curtido Mais esse vídeo Falou Valeu E fui Eu vou encerrando Eu vou encerrando